Agora eu posso contar, porque passou um ano, já saiu... Eu fui lá no Palmeiras, encontrei com a Bel, com a comissão e falei, veja bem, o futuro do futebol, se vocês querem realmente ganhar tudo e estar na frente de todo mundo, não é mais na biomecânica, o limite é aqui, é aqui. O limite é quão síncrono é o time. Aí eu propus a ideia de criar o Palmeiras NeuroLab, ia ser o primeiro do mundo, é aplicar a neurociência de ponta no esporte de alta performance. Aí eu chego na China, chego para um amigo meu, que é esse louco, eu falei, eu quero criar uma chuteira que tenha giroscópios, tenha sensores de pressão e tenha microcâmeras, para a gente ver como é que o Messi cobra a falta do ponto de vista do pé dele. Eu quero ver qual é a inclinação do pé, eu quero ver a imagem da ponta do pé, eu quero ver a pressão que ele aplica na bola, como ele mata a bola, porque nós vamos criar um programa de treinamento baseado, não no jogo de videogame, que você usa a mão, eu vou criar um joystick de pé, com chuteira. Então o cara vai estar sentadinho na casa dele, vai estar jogando um jogo de futebol virtual no estádio da Bomboneira. O Palmeiras vai jogar na Bomboneira semana que vem, nós íamos fazer uma... Cada estádio que o Palmeiras jogasse no mundo, nós íamos ter um estádio virtual para o time treinar virtualmente nos estádios antes de jogar o jogo de verdade. E os caras iam receber feedback tátil da bola dos jogadores adversários no pé, como um jogador de futebol recebe, certo? Nós íamos criar um treinamento... Eu não consigo nem imaginar como isso poderia funcionar, Miguel, sinceramente. E aí nós íamos medir a sincronia dos jogadores em tempo real, do cérebro dos jogadores, para saber se o cabeça fria, o coração quente do Abel está fazendo sentido, se os caras sincronizaram. Aí eu falei, nós vamos fazer isso em tempo real nos treinos, e no futuro isso vai ser feito no jogo. Você vai poder saber que o cara precisa ser substituído muito antes dele ter sinais de fadiga física. É a tiarinha, hein? É a tiarinha para ganhar dos caras ali. Aí eu falei, não vai ter para ninguém! Tudo isso é muito foda. Eu sou a favor de que isso exista no mundo. Por outro lado, eu penso, porra, a gente não está tirando o gostoso do futebol, que é o imprevisível? Não, não dá, não tira, porque a sincronia é só uma manifestação do improviso. Você só está medindo um componente da improvisação. Você nunca vai... O Abel falou uma coisa muito correta. É impossível você quantificar e reproduzir um jogo como futebol. Porque o número de parâmetros aleatórios é tão gigantesco que não tem como. Meu irmão, isso tem o potencial de elevar o nível a ponto de todo mundo vai ter que fazer, senão vai ter um time imbatível. Não, veja bem, no lance... Vou dar essa de graça para você, porque eu sou um cara caridoso. Tá bom. No lance do primeiro gol do Flamengo ontem. Tá. A bola é lançada no facão para o Pedro. O que acontece? O Palmeiras jogando três zagueiros, em linha. Luan e Gomes hesitam. Eles não sabem quem vai na bola. Isso. Tá? Isso. Porque a bola foi bem passada. Todavia, se tivesse um zagueiro que explodisse, ou se um deles explodisse do jeito que eles explodem, não tinha o gol. Tá? Mas eles hesitam. Porque eles não estão tão acostumados a jogar em linha em três zagueiros. Porque é uma coisa que o Abel fez agora. Tá? Eles são bons jogadores, ótimos jogadores, mas eles não estão tão sincronizados. Isso aí. Tá? No momento que você hesita por 100 mil e segundos, a bola chega no Pedro e é gol. Já era. Agora, se eles tivessem visto essa cena 20 milhões de vezes em realidade virtual, eles não precisavam pensar. Ia ser automática. Ia ser automática a reação motora deles. Você entendeu? Essa é o que faria o ganho de qualidade.